Olá gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim. Deixa eu perguntar pra você, sabe aquele dia que a casa tá pesada, aquela semana, aquele mês, que você não sabe o que fazer? Aquela densidade? Então começa de verdade a cuidar da energia da casa, cuidar da sua energia. Do teu jeito, da tua crença, não importa se você quer passar água benta, se você quer passar água de anil, se você quer fumar, não importa o que seja, mas lembra que o teu pet, além de sentir, ele absorve essa negatividade e traz pro campo dele. E no teu pet é a coisa mais simples, uma gotinha de óleo essencial, de lavanda de boa qualidade, fricciona, 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 passa da cabeça até a ponta do rabinho três vezes e diga, assim é. Tá feito. Beijo grande.